Na semana passada, a CPI das Próteses esteve em Porto Alegre e realizou uma sessão na Assembleia Legislativa, onde foram ouvidas várias pessoas. Para aprofundar as investigações, nesta quinta-feira, a comissão quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de 12 pessoas e 3 empresas. O presidente da CPI foi o autor dos pedidos. Uma máfia que é pior do que o narcotráfico. Até porque o narcotráfico é de sujeito cheira cocaína e vai comprar porque ele quer, ele sobe no morro. Mas uma pessoa inocente que chega com o braço doendo e ele é cooptado dentro de um hospital ou numa clínica que faz consulta por 20, 30 reais. Uma máfia e o sujeito, você tem que operar sua coluna em 30 dias ou em 20 dias ou vai ficar aleijado. E aquilo que custava 4.500 reais para o Estado pagar, vira 400 mil reais. Se alguns gaúchos cometeram, alguns equipos participando desse tipo de procedimento, que vai na linha do desmando, da corrupção e da roubalheira, eles terão que responder pelo que fez. Havia médicos que faziam a indicação das próteses específicas, inclusive em situações onde a indicação não era absolutamente acertada. Empresas que vendiam as próteses, advogados e organizações não governamentais que procuravam na justiça, naquelas condições em que havia recusa do sistema público ou do sistema privado em conceder aquelas próteses indicadas. E até mesmo há suspeitas de que magistrados que autorizavam essa implantação dessas próteses pudessem estar vinculados a esse esquema também. Os senadores querem também notas fiscais de importação, de compra e de venda de próteses emitidas por duas empresas, Improtec e ProRosp. O período vai de janeiro de 2013 até este mês de maio. A CPI aprovou ainda a convocação dos médicos Alberto Kaemerer e Marcelo Paiva. O primeiro é denunciante de um esquema, o segundo é vítima. A história desse médico nós precisamos ouvir. É algo incrível. Esse senhor que virá prestar depoimento aqui é um médico renomado, foi vítima da máfia das próteses.